Fala assim, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa frase tem sido muito discutida ao longo da história da igreja, porque os católicos romanos vão usar esse texto para dizer que Deus colocou na pessoa de Pedro um papel especial e por isso que os sucessores de Pedro são os detentores das chaves que falam no versículo 19, eles têm a autoridade, é Pedro e os seguidores de Pedro, por isso que Pedro é chamado primeiro Papa e os seguidores. Alguns evangélicos vão dizer assim, nada a ver, o texto não fala de Pedro, fala do ensino de Pedro, parece chique, ele está querendo dizer assim, está falando sobre o que Pedro disse, tu és Cristo, filho de Deus vivo, essa é uma interpretação interessante, interessante, mas eu creio que não é a melhor, ela é uma interpretação possível, você dizer que a pedra sobre qual Jesus Cristo fundamentou, fundamentou a igreja, era o que Pedro disse de Jesus, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, é uma interpretação possível, mas eu creio que não é a melhor, eu creio que a melhor interpretação é falar de como Pedro é um representante do colégio apostólico, ele aqui é um representante do que os apóstolos seriam. Algumas coisas que revelam para a gente como Pedro não é especial, mas sim um representante de um grupo especial que Jesus Cristo escolhera. Lá no capítulo 20 de João, capítulo 20, Jesus fala uma coisa acerca dos discípulos, João 20, verso 23, ele fala assim ó, 22 e 23, E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoardes os pecados, e lhes retiverdes, se lhes retiverdes, são retidos. Essa é a mesma linguagem do versículo 19, que fala, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será ligado nos céus, então aquilo que é dito de Pedro em Mateus 16, é dito de todos os apóstolos em João 20, para mostrar que Pedro não tem uma proeminência maior, do que João, do que Tomé, do que Judas Tadeu, do que os outros discípulos. Ele está representando um grupo que foi escolhido por Deus, para ser o fundamento da igreja, inclusive, em Efésios 2,20, é dito que a igreja está sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. está falando sobre o que esses homens escolhidos por Deus, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, escreveram que foi onde a igreja é calcada.